E deu a bola pra frente Passe pelo alto E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Mandou um balão lá pra frente Boa antecipação ali, matou a jogada do adversário Patrick Alisson Marlon Alisson Ele mandou a bola pra frente Botou pra correr Agora ele vai tentar meter essa bola ali no espaço E errou Mateus Ferraz Bateu pra frente Foi bem no lance, fez o corte Bola lançada para o ataque Ele seguiu em frente André Jogou a bola lá pra frente Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos Deixa o cara virar pro gol A coisa podia ficar mais feia do que eu A bola é pra ele Os times estão se estudando neste início de partida Tentando achar o melhor caminho para o gol Robson Robson Bambu Meteu um bico nela Lá pra frente Chutão pra frente Vai tentar o lançamento Acabou errando Meu Deus Vasco da Gama Está jogando o dentro Para as suas potencialidades